Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Univeira. E eu sou o Pietro Natel. Pietro Natel, Pietro. Hoje nós temos que mandar um abraço aí para um gurizinho muito especial, Pietro, sabia? Quem é? É o Wallace. O Wallace, ele tem sete aninhos, é o filho da Jaqueline e diz que adora mexer com o ventilador. Você sabia que ele monta e desmonta o ventilador? Não, não. Sério, Wallace? Olha, Wallace, receba aí um abraço e um beijo do Pietro Natel para você, querido. Que legal receber a mensagem de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Tudo de bom para vocês. Pietro, também nós vamos mandar um abraço. Deixa eu achar aqui porque é aqui, ó. O Nicolas. Um abração para o Nicolas, é o filho da Dijelma. E ele adora você, Pietro. Ele tem dois aninhos. Um abraço para você, Nicolas, do Pietro Natel. E um beijo e um abraço bem fundo no seu coração. Isso aí. Também queremos mandar um abraço para o Brian, Aníbal, Jerônimo. Eles são de Santa Catarina. E ele falou assim, ó. Ah, Vanderlei, manda um abraço para o meu pai Alexandre e para a minha mãe Márcia. Um abração. Que Deus abençoe vocês. Nós somos muito gratos, né, Pietro? Nós somos muito gratos por você mandar essa mensagem para nós. No coração, no fundo do seu coração, Brian. O Brian manda um abraço para você. Estou tirando todos os vídeos teus, sabia, Pedro? É, o Brian é gente boa para caramba. Brian, tudo de bom para vocês. Para o Alexandre, o pai do Brian. E também para a Márcia, que são os pais deles. Tudo de bom. Que Deus abençoe vocês grandemente. Gente, se você chegou no nosso vídeo, não se esqueça de deixar aqui no like para avaliar o nosso vídeo, gente. Deixa o like. Também vá lá no nosso canal. Se inscreva no nosso canal lá. Aperte lá o sininho da notificação para receber nossos vídeos que são postados. De segunda a sábado, às 9 horas da manhã. Isso. Nós postamos um vídeo de às 9 horas da manhã. Um vídeo bem topzera para vocês, beleza? Também vá lá nos comentários. Deixe um comentário para a gente. Faça igual o Brian, o Nicolas, o Alas, que mandou um recadão para nós. Faça lá. Coloque o nome de vocês, a idade, onde vocês moram. Para a gente mandar um recado bem topzera para vocês, beleza? Vá lá no nosso Instagram também. Segue a gente. Vai lá. Também curta os nossos vídeos e o nosso conteúdo que nós colocamos lá, beleza? Bora para o vídeo, Pietro? Vai com a topzera, galera! Cara, eu tinha uma ideia. Vamos pintar as pás dele? Pintar a pás desse ventilador só porque ele é preto. É? É, porque... Deixar ele colorido? É, o Britânia é super turbo 4.000. Ah, mas dá um trabalhão porque ele é muita pá, né, cara? Tem... Quantas pás tem esse ventilador? Seis, né? É. Tem seis. Então vamos pintar. Vamos pintar. Eu tinha uma ideia como é que a gente vai fazer, ó. Como vamos fazer? Espera ele parar ali. Hum. Espera ele parar. A gente vai fazer assim. A gente vai pintar em cada pás uma cor. Três pás em uma cor. É? Então a gente vai pintar nas outras a mesma cor. Ah, é? Não. Vamos ver o que nós fazemos aí. Você vai desmontar então? Vamos. Larinha, agora eu vou soltar aqui a capinha. Segura aqui. Aqui. Epa! Consegui tirar. Olha. E a capinha do Britânia é turbo. Agora vamos tirar aqui a eles. Espera aí agora a gente pintar. Olha, Larinha. Olha que cor a gente vai utilizar. Vamos utilizar essa. Essa aqui. Que é a gente aqui, ó. A gente corta um pedaço. Se você sabia, Larinha, que a gente pode tirar aqui essa parte, ela é colada. A gente vai usar essa, essa. A gente usou no ventilador de teto. Essa aqui. Essa aqui a gente usou pra fazer no ventilador de teto. Deixa eu guardar aqui. Vamos ter. Um, dois, três. Tá difícil. Consegui, Larinha. Agora a gente vai pintar ela. Vai ficar bem legal. Vai ficar topzera. Galerinha, eu já tirei. Agora eu vou chamar meu pai. Pra me ajudar. Porque tem que mexer com tesoura. E tesoura não pode estar na mão de criança. Não só por causa que é perigoso. Você pode se cortar. E também tem que estar na presença de um adulto. Papai! Diga, Piau. O que você quer, cara? Vamos pintar eles do Brintelian Turbo 4000? Mas já tá pintado. Tem umas faixinhas aí. Não, mas ela tá ainda meio cinza. Que cor que você vai pintar? Vamos pintar com... Vermelho. Onde você pegou esses papel? Amarelo. Onde você pegou isso? Peguei lá embaixo. Eu achei numa gaveta. Amarelo. Certo. Ele colocou uma cor que é verde. Ah, verde. Vamos pintar com essas cores? Galerinha, essas cores aqui... É... Do ventilador de teto. Do vídeo do ventilador de teto que a gente fez. Lembra, pai? Ah, é? É. Não, isso é verdade. Eu usou essas cores aí. É, a gente usou o verde, o vermelho e o amarelo. Agora vamos pintar. Você quer deixar colorida essa hélice? Aham, só que... Você não acha que vai ficar diferente? Vai ficar legal? Vai. Só que a gente vai ter que fazer diferente, porque não tem só três pás, tem seis. Ah, são seis pás, né? Então eu vou ter que dar um jeito. E a gente vai pintar verde duas pás, vermelho duas pás e amarelo duas pás, porque daí vai dar tudo certinho. Ah, então vai ficar legal. Ah, então vai ficar legal. I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Olha galera Como que ficou Pietro? Olha que amor de Deus 1, 2, 3 e já! Caramba ficou show de bola né? Vamos testar então agora? Não ficou legal assim Pietro Acho que nós colocamos errado Mas dá bom, tá ótimo Vamos ver então Deixa eu só tirar isso Onde você vai pôr? Vou colocar naquele branche Vou colocar no original mesmo Vai colocar no original né? 4 mil E aí cara? Agora é só colocar a hélice aí no... Consegue colocar? Sim Preciso de uma lupa? Alguma coisa? Aqui Nossa cara Deu certo? Deu certo? Deu certo? Deu certo aí? Coloca Põe a cabeça Põe a cabeça Põe a cabeça pra funcionar velho Desligou O que que tu ligou? A cabeça Não Mas como que você perde as paradas desse jeito? Não sei Eu deixei... Eu deixei... Eu deixei... Eu deixei... O que vocês acham disso galerinha? O que vocês acham disso? Agora perdeu Agora perdeu Ah tá debaixo dos outros? É vai que tá Vai que tá cara Eu não acredito nisso galerinha Não tá aqui Não está? E aqui debaixo dessa tampa aí Dudu? Não tá aí? Não tá também né? Caramba hein? Parada Parada Eu tava perdendo Meio dos negócios ali Que negócio? O que que é negócio cara? É das... Paradas ali Que parada? Não sei Eu esqueci o nome Esqueci o nome? Uhum Até as... As cores Que cores? As... Os papel de cores Ah Papel O nome daquilo que chama papel é? Uhum Caramba velho Mas agora vamos colocar aqui Nossa gente Aí galera Olha O que que eu faço com cara desse galerinha? É pra esse lado mesmo? Aqui É? Nossa gente Aí? Era pra que lado que você falou? Uhum Uhum Show de bola né cara Vamo Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tchau 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 Aqui de cima Tira esse fio assim Ah Vamo lá né? Vamo lá né Vamo lá né Vamo lá Será que vai ficar legal Pedro agora? Um E dois E três Ficou amarelo só Pedro Só amarelo? É É, não aparecem as outras cores. O quê? Ficou amarelo, Pedro. Ficou amarelo. É, ficou amarelo. A hélice do ventilador ficou amarelo. O amarelo é forte, hein, cara? Não aparecem as outras cores, né? Olha como é que é. É? Não aparece o vermelho, não aparece o verde. O verde ficou preto, né? O verde é muito escuro. Ficou bem escuro. É. Aí, show. Só apareceu essa cor. Nossa, mamãe, ele quer escuro ver o claro. Ficou show de bola. Vamos ver. Acho que as cores se misturaram aqui. É, ficaram assim. Ficaram misturadas. Olha o meu cabelo lá. É, olha só. Quero ver se enrolar na hélice desse cabelinho aí, né, Pedro? Eita. Aí o bicho pega, hein? Aí o bicho pega. É, devem ter que arrancar na marra, né? Uhum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto